Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone deu spoiler do filme Os Aventureiros à Origem, que estará no cinema no mês de julho. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Muita ação, muita aventura, muita luta e também comédia, gente. O filme tá muito engraçado. Olha, o meu grande sonho da vida sempre foi gravar um filme pro cinema. Então vocês imaginam como eu tô, né, gente? Eu não vejo a hora do dia 6 de julho de chegar. Sério, eu tô vivendo por esse dia. Ai, eu não quero contar muitos spoilers. Mas olha, eu vou dar um de uma cena de luta, hein? Tem uma hora numa luta que eu luto com três vilões de uma vez só, gente. Três vilões. A gente toda atrapalhada lutando com três vilões de uma vez, vocês imaginam. Mas é que eu me dei bem essa luta, viu? Tchau, tchau.